Olha, Edmilson, a gente tá aqui no centro da cidade, onde a gente veio acompanhar como é que tá sendo a venda do milho aqui. Pelo visto que pelas palhas você já vendeu muito milho aqui, né? Bom dia, meu amigo. Já, muito milho, graças a Deus. Graças a Deus. Costuma vender mais na véspera de São João ou na véspera de São Pedro? Na véspera de São Pedro. São Pedro vende mais. Me diga uma coisa, esse milho aqui é de onde? É daqui de Cobel. Cobel ali perto de Veracruz, né? Isso, velho. Me diga uma coisa, outra dúvida que o pessoal tem. Existe diferença do milho pra fazer pamonha e do milho pra fazer canjica? Existe. Qual é a diferença? Porque o milho pra pamonha tem que ser mais duro. E o praquê tem que ser mais mole pra assar, pra cozinhar, tem que ser mais mole. Tem que ser um milho mais novo. E mais novo, velho. E o que o pessoal tem procurado mais, pra fazer canjica ou pamonha? Procura das duas coisas. Agora procura do mais novo, outro mais velho, mais duro. Agora o que mais interessa, né? Que é o preço. Quanto é que tá o milho hoje? O meu tô vendendo de 40 a mão, hoje. 40 reais a mão. E se eu quiser só 10 espigas? Hã? Eu levo por quanto, se eu quiser? 12 por 10. 12 por 10. Figa por 10, é. Hoje é pra vender tudo mesmo? É, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então obrigado. Obrigado, já comprou o milho, minha amiga? Comprei pra assar e cozinhar e vou comprar pra fazer canjica aqui. Coisa boa, então. É comemorar o São Pedro, né? É. É. Hoje é São Pedro. Obrigado, minha amiga. Um abraço, bom dia. Tem mais milho aqui, Chaguinho. Você vê que tem uma quantidade muito boa, viu? Muita gente vendendo aqui, comercializando, vendendo milho e gente com milho também. Bom dia. Bom dia, meu velho. Como é que tá hoje aqui o comércio? Primeira. Primeira, muita gente procurando. Vende mais no São João ou no São Pedro? Todas as duas datas vendendo bem. Todas as duas datas. O pessoal tem procurado mesmo. Quanto é que tá aqui o teu milho? O meu milho aqui é 35 a mão e 13 por 10, viu? 13 por 10. São João foi 50 milho. E embora? Na faca de 35, 40. Hoje vai ficar até que horas aqui? Até de noite. O gosto do parque não tem fado, não. Enquanto o povo estiver procurando milho... O povo de Santa Cruz aqui não tem fado, não. Viu? Obrigado, irmãozinho. Valeu, um abraço. Bom dia. Então é isso, Edmilson. Vem comprar milho. Quem tá precisando, aqui na rua Doutor Pedro Medeiros, na Avenida Rio Branco também, tem um pessoal vendendo, comercializando. E aí você escolhe a espiga, né? Tira aqui as palhas aqui mesmo, leva o milho pronto já pra fazer. Seja pra assar na fogueira de São Pedro, seja pra fazer canjica, pra fazer pamonha. Tem uma infinidade aqui. Muito milho aqui, graças a Deus. Esse bom momento de chuva que a gente tá vivendo aqui no mês de junho, aqui na região do Trairina. É muito milho, muita comida de milho, Edmilson Silva com você aí nos estúdios.